E aqui vamos começar por conjuntos numéricos, vamos para a lousa. Então, nosso primeiro assunto aqui, conjunto numérico e as operações aritméticas dentro desses conjuntos. Tranquilo? Bom, conjuntos numéricos, em primeiro lugar, quantos são os conjuntos numéricos? 4, 5, 8, sei lá, eu, né? Não me lembro, ai, faz tanto tempo que eu não estudo e não falo o tempo não, porque entrega a idade, né? Faz de conta que você acabou o ensino médio ontem, legal? Agora, dezembro passado, né? Todo mundo jovem, né? Eu, por exemplo, não terminei em dezembro passado. Não tem uma diferença muito grande, mas não foi em dezembro passado, com certeza, né? Conjuntos numéricos, vocês vejam. Para o examinador derrubar o pessoal, não precisa muita coisa da matemática, não. Já pensou se ele faz essa pergunta? Assinale a alternativa que contém a quantidade dos conjuntos numéricos. Sim, já era, né? Então, vamos lá, dar uma olhadinha num por um e ver todas as características que cada um desses conjuntos apresentam. Dificilmente apareceria em prova uma pergunta específica sobre o conjunto numérico. Mas, as características desses conjuntos é muito importante para um tipo de prova como essa. Então, o nosso primeiro conjunto numérico é o conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais. Simbologia N, N de naturais. Tranquilo? E no conjunto dos números naturais, nós encontramos estas espécies de números. 0, 1, 2, 3, 4 pontinhos, né? Tem a sua origem no zero, com tendência ao infinito, a sua direita. Agora, já dá para perceber ali que no conjunto dos números naturais, nós só encontramos números inteiros. Está certo isso ou está errado? No conjunto dos números naturais, só encontramos números inteiros. Aí o cara olha para ali e fala assim, ah não, é pegadinha, aqui só número inteiro e o zero. Muito bem, né? Percebeu que o zero existe. Olha, zero só não é inteiro se eu desenhar ele assim, né? Faltando um pedaço. Aí ele não é um número inteiro. Fora isso, como ele está ali desenhadinho, até com um enfeitezinho dentro, né? Isso daí não é bichice não, né? Esse risquinho que a gente coloca dentro do zero é mania de matemático, né? Para não misturar a coisa com o O. A vogal O é muito parecida com o zero, né? Então, no conjunto dos números naturais, só encontramos números inteiros. Agora, só são números inteiros positivos. Aí o povo vai e é isso aí mesmo, ó. Só tem número inteiro e só tem número positivo. Aí já está errado, né? Só tem número inteiro se eu considerar números maiores ou iguais a 1. Ou ainda, se eu considerar números maiores que zero. Então, qualquer número maior que zero que esteja no conjunto dos números naturais é considerado um número positivo. Aí o zero, hein? O zero é neutro, né? Não há conta que eu faça que dê menos zero. Portanto, não existe mais zero. Se não existe mais zero nem menos zero, zero entre negativos e positivos é um número neutro. Legal? Então, no conjunto dos números naturais, estão todos os números inteiros positivos, que são aqueles maiores que zero, ou ainda aqueles maiores ou iguais a 1. Tranquilo? Então, todos os números inteiros positivos, mais o zero que é neutro. Aí pinta uma frase assim. Todas as operações aritméticas que existem podem ser realizadas dentro do conjunto dos números naturais. Nós vamos ver aí, por meio de exercícios, é claro, né? Quando a gente termina um determinado assunto, a gente faz alguns exercícios de fixação, assim como foi lá em raciocínio lógico, né? A gente tem a matéria, a parte teórica, e depois vê a aplicação daquela matéria em alguns exercícios de fixação. Tranquilo? Então, quando eu digo que eu posso realizar uma operação aritmética dentro de um determinado conjunto, o que eu estou querendo dizer, ou o que a questão está querendo dizer, é que todos os elementos dessa operação aritmética podem ser encontradas dentro daquele conjunto. Tranquilo? Então, eu digo assim, tal operação, e dou lá os elementos da operação, você realiza a operação obtendo um resultado para essa operação. E aí você tem que observar, se todos os elementos presentes, inclusive o resultado nessa operação, fazem parte daquele conjunto numérico em questão. Por enquanto, só vimos o conjunto dos naturais, então é dele que nós estamos falando. Agora, por falar nisso, quais são? Melhor ainda, quantas são as operações aritméticas que existem? Aí o povo vai lá e quatro, né? Então vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma recordada. Nós temos lá a adição, que é uma delas. Depois temos a subtração, que é outra operação. Depois temos a multiplicação, multiplicação, que é outra, né? Multiplicação. E depois temos a divisão, completando aí as quatro operações aritméticas, pelo menos as quatro que o povo costuma lembrar, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Cujos resultados são adição, resultado é soma. Ó, você que já fez raciocínio lógico não vai começar a ler aquele negócio, se adição, então soma, né? Pelo amor de Deus. Resultado da adição, soma. Resultado da multiplicação, ei, você pulou ali, calma. Produto. Resultado da divisão é quociente. Legal. Resultado da adição é soma. Soma não é operação aritmética, é resultado, né? Resultado da multiplicação é produto. Resultado da divisão é quociente. E o resultado da subtração é a diferença. Por que que deixou por último, hein? Porque aqui na diferença nós temos dois tipos. A questão pode dizer apenas diferença, e aí diferença é o maior menos o menor dá um resultado positivo, e o menor menos o maior dá um resultado negativo. Vamos ver um exemplo. Cinco menos três é igual a dois. Agora, três menos cinco é igual a menos dois. Legal? O nome desse cara aqui, ó, é diferença. O nome desse cara aqui, ó, é diferença também. Qual a diferença de cinco menos três? A diferença é dois. Qual a diferença de três menos cinco? A diferença é menos dois. Portanto, temos aí diferenças diferentes. Ah, mas é só um pinguelo ali, esse pinguelo muda tudo. A distância desse número para esse aqui vale quatro. Então, é uma diferença muito diferente, né? Agora, quando a questão te disser diferença positiva, não vá pensar que ele quer que você faça sempre o maior menos o menor. É justamente o contrário. Quando eles te dizem... Não é o contraditório, hein? Não é a contradição, né? Quando eles te dizem, eu quero a diferença positiva, eles estão dizendo, considere a operação em módulo. Então, se eu considero a operação em módulo, o meu resultado é sempre positivo. Tranquilo? Então, se estiver dizendo na questão lá, a diferença entre os números, maior menos o menor, dá positivo. Menor menos o maior, dá negativo. Se estiver dizendo a diferença positiva entre os números, aí não importa se você vai fazer maior menos menor ou menor menos maior, que a diferença vai ser sempre considerada em módulo. A operação que vai resultar numa diferença positiva é uma operação de subtração em módulo. Tem que tomar muito cuidado com essas operações nesse tipo de prova, porque no edital de vocês está escrito lá, está especificando, né? Operações com números reais, né? Então, operações com números reais engloba todos os conjuntos que estão contidos no conjunto dos números reais. Nós vamos ver aí quais são eles. Tranquilo? Então, diferença positiva, diferença em módulo, o resultado continua sendo o mesmo. Então, nós temos já a adição com o seu resultado soma, a diferença, né? Que é a subtração com o seu resultado diferença ou diferença positiva quando é módulo. Multiplicação cujo resultado é o produto e divisão cujo resultado é o quociente. Parcelas da adição e da subtração. Multiplicação são os fatores que se multiplicam. E na divisão nós temos quais elementos? Nós temos sempre o dividendo que é dividido pelo divisor que apresenta como resultado o tal do quociente e apresenta sempre, sempre, sempre um resto. Ah, não, professor, peraí. Se eu pegar 10 dividido por 2, dá 5 e não tem resto, não. Então, ué, a Carmela lá que dava aula pra vocês no fundamental, né? Todo mundo teve aula com a Carmela no fundamental, né? Com certeza, Brasil inteiro. A Carmela não mandava colocar um zerinho aqui, ó, e depois fazia até um trequinho assim bonitinho, cheio dos enfeites, né? Esse cara que tá aqui, ó, é esse cara aqui, ó, é resto. Então, qualquer operação de divisão apresenta resto. Nem que ele seja um resto nulo. Mas é resto. O resto desta operação é zero. Zero é número, tem que ser lembrado, tem que ser considerado. Então, nós temos o dividendo, 10, o divisor, 2, o quociente, 5, e o resto, 0. Partes, partes ou elementos dessa operação de divisão. E aí, não lembrou de mais operação alguma aí pra frente? Só adição, subtração, multiplicação e divisão? Não, né? Ainda temos a radiciação, e ainda temos a potenciação. Radiciação, cujo resultado é... Tem embaixo da árvore. Não, não é terra. Raiz, né? Ah, legal. Radiciação, cujo resultado é raiz. Potenciação, ou exponenciação. É a mesma operação, né? Cujo resultado é a potência. Então, temos aí os elementos que compõem cada uma dessas operações, né? Radiciação, cujo resultado é raiz. Potenciação, cujo resultado é a potência. E aí, mais pra frente, principalmente, entre essas duas, nós vamos ver quais são as suas características, quais são as suas propriedades, porque também, no edital de vocês, além de dizer operações com números reais, ainda destaca duas dessas operações, né? Radiciação e exponenciação, ou radiciação e potenciação. Mas não precisa ficar com medo, não, né? Não tem que ter medo do negócio, né? Principalmente porque o negócio não pula do caderno ou da página pra morder a gente. Matemática não mata, matemática só faz é desenvolver a sua mente. Olha que delícia, né? E nada daquele negócio, mas como isso é chato, se cai na prova é legal e é legal desde pequenininho. Eu amo essa matéria. Vou conseguir 10% da prova com essa matéria aí, né? O que pode cair de operação em radiciação e potenciação? No máximo, radiciação, uma raiz quadrada de um número grande. Mas a gente vai ver aí, né? É uma forma bastante simples de resolver raiz quadrada, tá? O resto que pode cair é checar se você sabe o conceito, né? Eu tenho o expoente e o expoente é radical, não é mais inteiro. Assinale a alternativa que contém uma equivalência a isso. Aí você vai lá ver, né? Quando nós virmos essa coisa, como é que eu passo essa exponenciação radical para uma raiz ou algo parecido. E vamos ver exercícios aí que já apareceram em prova desse assunto. Legal? Então a pergunta era, todas as operações aritméticas que existem podem ser realizadas dentro do conjunto dos números naturais? Aí o cara olha para cá e para todas essas aqui dá. Não dá. Que dá, dá. Agora precisa ver se convém, né? Porque quando eu falo operação aritmética, eu não falo operação aritmética em si. Quando eu quero determinar que um conjunto numérico, aquele específico conjunto numérico, pode, né, pode abraçar aquela determinada operação aritmética, tenho que lembrar que todos os elementos presentes, inclusive o resultado, tem que estar lá dentro daquele conjunto. Ora, e já vimos aqui um exemplo que não, né? 3 menos 5 igual a menos 2. Ah, professor, o outro também não, é. Vamos ver. 5 menos 3 é igual a 2. Vamos ver. O 2 que é o resultado, que é a diferença, está aqui dentro? Está. O 3, o 5 aqui, que é a primeira parcela, o primeiro elemento, está aqui dentro? Também está. E esse 3 está ali dentro? Aí o cara fala, não, não está não, porque aqui é menos, é menos coisa nenhuma, né? Cuidado com esse negócio da Carmela chamar isso de sinalzinho. Isso aqui não é sinalzinho algum. Isso aqui é o indicador de uma operação aritmética, hein? Esta operação cabe aqui dentro desse conjunto, sim, senhor, porque aqui eu estou dizendo que é 5 menos mais 3. Ora, o 3 não é negativo, porque se o 3 fosse negativo aqui daria 8, né? E nós vamos ver isso mais lá para frente em regra de sinais, né? Que também é importantíssimo para esse tipo de prova. Então, esta operação cabe dentro daquele conjunto. Todos os elementos pertencem àquele conjunto. Já esta operação não. Porque aqui sim, este resultado, o pinguelo é o tal do sinalzinho, ou seja, é o indicador de número relativo negativo. Legal? Então, esta operação, eu diria, não, esta operação não cabe no conjunto dos números naturais, né? Porque nesta operação aqui, eu obtenho uma diferença que é uma diferença menos 2. Portanto, se eu tenho uma diferença menos 2, o menos não se encontra dentro do conjunto dos números naturais. Se eu tenho uma outra operação, 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 dá exatos 2,5. É uma divisão exata, hein? Não vai começar a chamar isso aqui. Ah, é uma divisão quebrada, né? Ou dê um número quebrado. Número quebrado é assim, ó. Número quebrado. Isso é um número 5 quebrado, né? Tem um pedaço longe do outro. Ali não tem número quebrado nenhum. A divisão é exata. Para saber se a divisão é exata, basta eu olhar aqui, ó. Basta eu olhar para o resto. Se o resto é zero, a divisão é exata. Ah, mas e o quociente? O quociente é um quociente irracional. Esse quociente aqui é decimal. Tem pinguelo. Tem pinguelo e decimal, né? Pinguelo é a vírgula. O pinguelo da Carmela é que estava errado, né? Então, tem vírgula, é decimal. E se é decimal, não está contido aqui no conjunto dos números naturais. Então, está aqui um outro exemplo onde dividendo, divisor e resto pertencem ao conjunto dos naturais. Mas o seu resultado, o seu quociente, não está no conjunto dos números naturais. Então, é importantíssimo sempre você observar todos os elementos da divisão e perceber, inclusive, o resultado. Porque, geralmente, a pessoa olha para aquilo que a questão te dá. 10 dividido por 4, sabe-se que o resto é zero. Portanto, é uma divisão exata. Portanto, os elementos podem ser encontrados no conjunto dos naturais. Aí o cara vê tanto, portanto, tanto, portanto na questão que acaba assinalando aquilo lá como certo, né? E não é. O resultado também é elemento da operação. Bom, então, já que não conseguimos, né? Nós vamos aqui para o nosso segundo conjunto. Segundo conjunto é o conjunto dos números inteiros. Simbologia Z. Aí o povo fala, é Z de zabumba. Ô, coisa véia, né? Cartilha, caminho suave, né? E em Z, ah não, eu sei porque meu avô me conta, não que eu tenha estudado com esse negócio, né? Em Z encontramos estas espécies de números. Opa, agora apareceu número com pinguelo do lado. Aí a Carmela funcionando, né? Ah, então também tem número com pinguelo, né? É, é verdade, é. Então nós temos aí um conjunto específico para colocar os números que são negativos. Tranquilo? Então no conjunto dos números inteiros, desde que o número seja inteiro, legal? Se ele for maior que zero ou maior ou igual a um, são os inteiros positivos. Se eles forem menores que zero ou menor ou igual a menos um, eles são inteiros negativos. Mas além disso, temos o zero que é neutro. Um número para ser considerado positivo, ele tem que ter o seu relativo negativo. E é inclusive daí que vem a operação de módulo, né? Vamos pôr um exemplo aqui. Você tem lá a reta dos reais. Vamos colocar uma reta aqui, que não vai estar muito reta, né? Porque eu não tenho régua. Reais. Vamos colocar o zerinho aqui no meio. Menos um, menos dois, menos três pontinhos. Um, dois, três pontinhos. E aqui nós temos os pontos na reta que representam cada um desses números. Percebam que o menos um tem seu relativo simétrico um. O menos um, o dois tem seu relativo simétrico menos dois. O menos três tem seu relativo simétrico três. Né? Tranquilo? Percebam que o zero não tem o seu par. O zero é um cara solitário, né? Um cara que está sempre sozinho ali. Então, este zero aqui, em se falando de negativos e positivos, ele é o número neutro. E como eu disse, é aqui que reside a ideia de módulo. Que a Carmela dizia, menino, leve em consideração só o resultado positivo. Mas por que, Carmela? Leve e pronto, que vai dar certo. A ideia de módulo é verificar, quando eu digo verifique o número em módulo, é verificar a distância que esse número tem para a sua origem. Como a origem de qualquer número é o zero, ora, qual é a distância que existe de menos três? Qual é a distância que existe de menos três até o zero? A distância é três. E qual é a distância que existe entre zero e três? A distância que existe entre zero e três é três. Portanto, considera só o positivo, que como dizia Carmela, vai dar certo. Mas a ideia de módulo é essa daí. Distância que um determinado número tem da sua origem. Legal? Então, o zero é neutro por não ter o seu relativo simétrico. Então, dentro do conjunto dos números inteiros, estão todos os números inteiros. E se ele não é negativo, ele só pode ser, aí o povo vai e fala positivo. Não, cuidado com isso, não é? Verifique os números ou assinale a alternativa dos números inteiros não negativos. Aí o cara vai lá assinalar aquela que só tem número positivo. Cuidado com isso. Se o inteiro é inteiro não negativo, ele pode ser inteiro positivo, assim como ele pode ser inteiro neutro. E por enquanto nós só estamos chamando o zero de neutro. Em relação a quê? Em relação a positivos e negativos. O zero vai ser neutro em algum outro lugar aí, não é? Mas por enquanto a ideia de neutro para o zero é só em relação a ele ser um número negativo ou um número positivo. Legal. Qual é a origem do conjunto dos números naturais? A origem é o... é onde ele nasce, né? Conjunto dos números naturais tem a sua origem no zero. E qual é a origem do conjunto dos números inteiros? Ah, eu sei, eu sei. É infinita. Origem é infinita? Pô, onde é que nasce esse rio? Ah, esse rio, a nascente dele é infinita. Não existe esse negócio. Tudo tem onde começa, né? Os números não tem onde é que acaba, né? Porque é infinito, né? Agora, a origem? Relembrando aí o plano Argan de Gauss. Ou aquele tal de... Coloca no plano aí, né? Então nós temos aqui o plano Argan de Gauss. Ele tem aqui, para o lado de cá, valores positivos. Assim como aqui, para cima, também valores positivos. Tem para a sua esquerda os números negativos. E para baixo, também números negativos. plano Argan de Gauss, ou para quem, né? Conhece por plano cartesiano, né? As coordenadas cartesianas. Esse eixo aqui, que está deitado eternamente em berço esplêndido, é o eixo das abscissas. Que é o eixo da horizontal. E esse eixo aqui, que está de pé, o eixo da vertical, é o eixo das ordenadas. E os quadrantes desse plano são numerados assim, ó. Quadrante 1, totalmente positivo. Quadrante 2, ó. Positivo, negativo. Quadrante 3, totalmente negativo. E quadrante 4, ó. Negativo, positivo. Legal? Quadrante 1, positivo, positivo. Quadrante 2, positivo, negativo. Quadrante 3, negativo, negativo. E quadrante 4, negativo, positivo. Legal? Este aqui, inverso deste. E este aqui, inverso desse outro aqui. Agora, vim cá desenhar essa coisa por causa do quê? Por causa do zero, né? Lembram que o zero, ele sempre está aqui, ó. Esse ponto. Então, o zero é a origem de todos os números positivos e negativos que existem. Portanto, o zero é a origem de todos os números que existem. Portanto, o zero é a origem de qualquer conjunto numérico. Seja ele um conjunto de números reais, seja ele conjunto de números imaginários, zero é um número complexo, tá? Na prova de vocês não cai operações com complexos que envolvem também, porque lá está dizendo só operações com reais. Então, não envolve os números imaginários. Infelizmente, porque é uma matéria pesadona e é aquela que você aprende e desclassifica quem realmente estudou meia boca, né? Mas, deixa pra lá, não cai. Mas, você tem que saber que esse conjunto existe, né? Porque é uma quantidade de conjuntos que acaba contando esses caras aí juntos. Nós vamos ver isso daí mais pra frente. Então, por enquanto, nós temos o conjunto dos números naturais, origem zero, neutro e todos os inteiros positivos. Maiores que zero ou maior ou igual a um. Conjunto dos números inteiros cuja origem não é infinita, a origem é zero, que contém todos os inteiros positivos, se for maior que zero ou maior ou igual a um. E, ainda aqui, ó, não dá pra se realizar todas as operações aritméticas dentro do plano real, que existem. Eu sempre vou insistir nesse plano real, porque há o plano imaginário, que não cai na prova, então eu tenho que ficar insistindo na ideia de operação real, operação real, operação real, operação real. Não encontra resultado. Ah, não encontra resultado? Então, a matemática é burra. Não tem resultado? Tem, né? Não encontra resultado em tal lugar. A operação 10 dividido por 4 não encontra resultado. Desde que a operação seja feita no conjunto dos números inteiros, por exemplo. Tranquilo? Ela encontra resultado. 2,5, resto zero, divisão exata, tudo bonitinho. Mas, se eu estiver considerando o conjunto dos números inteiros, ela não encontrará resultado, pois o seu resultado, que é o quociente 2,5, é um número decimal. É um número raci-ponal. Legal? Tranquilo? Conjunto dos números naturais, percebam que ele está incluído no conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números naturais está incluído, não é pertence, porque não existe, nós não vamos falar nisso, porque não caem operações conjuntas aí. Mas, não há relação de pertinência entre conjuntos. A relação que existe entre conjuntos é de inclusão. Conjunto dos números naturais está incluído no conjunto dos números inteiros. Então, tudo o que ocorre... Presta atenção, prega o olho. Tudo o que ocorre aqui, ocorre aqui. Mas, nem tudo o que ocorre aqui, ocorre lá. Porque o que ocorre daqui para cá, lá em cima, não ocorre. Legal?